E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker Encontrar o caminho e fazer o rei É o seguinte, vamos curar nossa morta-viva aqui com Inflict Wounds nela Eu tinha me esquecido que ela tinha essa habilidade E nós ficamos um episódio inteiro andando ferido Vamos utilizar aqui Light pra fazer luz na caverna Essa habilidade é maravilhosa E o nosso personagem Paladino vai carregar a tocha na mão Uma tocha e uma espada Aí sim Simbora Continuar nossa Exploration pela caverna Oh louco, já tem aranha gigante aqui Perrou, maluco E aí, já vou apanhar Ah, defendi, ok Caramba, elas andam muito Cara, deixa eu ver aqui Eu tô bem longe dessa aranha Eu consigo bater Consigo bater, consigo bater Tomara que não tenha aqueles enxame de aranha pequenininha aqui Senão a gente vai ter problema E nós não queremos enxame de aranha pequenininha Enxame de aranha pequenininha é muito chato de enfrentar, cara Pior coisa que tem Eu não preciso mais desse bônus aqui de Power Attack Porque eu não tô usando arma de duas mãos, né Como eu tô usando uma tocha e uma espada com o Melaco Eu não preciso do bônus Toma porrada Eita, trouxa, perdeu, errou Ah, não matou Maldito Errou também Tem que fazer essas aranhinhas errar tudo Toma flechada com um de dano De vez em quando as flechadas dão um de dano É sacanagem, né Eu acho que é coisa da Lindsay A Lindsay dá pouco dano Porque ela é pequenininha, né E ela usa Light Crossbow Morreu, aranha Trouxa, desgraça Acho que agora dá pra dar Deixa eu dar um Flare na aranha Ver se funciona Boa, funciona O Flare deixa a aranha com Deixa eu ver É, deixa a aranha com debuff Essas aranhas tem uma fortitude muito alta, cara Às vezes nenhum debuff funciona nela É foda Aí, morreu Só a Miri pra salvar a gente, né Vamos vir pra cá, né Olha a iluminação como é que fica, cara Esse jogo é bonito demais, galera Eu tô jogando nas configurações médias Eu não tô jogando no Ultra nem nada Esse jogo é perfeito Roda direitinho no PC Aí, vamos lá Eu começo antes Mas algumas aranhas começam também Junto com a gente Acho que eu vou dar Blast no grupo Ou não Não sei se vale a pena dar Blast no grupo, hein Não precisa São só... Ah, tem mais aranha lá no fundo Acho que são só três Não precisa dar Blast no grupo, não Vem pra cá Pra proteger a gente da próxima aranha que tá ali Bate Aê Eu prevejo uma... Uma Valerie Ultra Tank no final do jogo, mano Ô mulher Tank da porra Vamos vir pra cá Finalizar essa aranha que tá flanqueando a gente Ela é a maior ameaça no momento Flare Funcionou 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 Toma Dez Vou andar um pouquinho pra cá Pra ficar um pouco longe Vamos vir pra cá com o nosso Paladino, Melaco Toma Explodiu a aranha, mano Cara, uma aranha explodindo É uma aranha muçulmana Toma aqui Tome Eu tinha um colega muçulmano, coitado Ele veio pro Brasil uma vez Ele viu tanto pescoço, tornozelo que ele explodiu Se vocês tem amigo muçulmano e gostam deles Não tragam pro Brasil que eles explodem Toma Toma Aí sim Combate profissional Vai ter uma hora que eu vou ter que salvar, né A Amiri tá envenenada Caramba Eu não queria que essa personagem ficasse com esses debuffs, né Tá, vamos lá Tem mais aranha aqui Vamos salvar A gente tá indo bem, né Eu aprendi que eu tenho que salvar toda hora nesse jogo aqui, galera O negócio é complicado aqui Vamos lá Eita, maluco Quatro aranhas É tipo quatro amigos Ufa Caramba, elas têm mais iniciativa que a gente Elas vão atacar muito mais a gente Ok Por enquanto não tem nenhuma aranha pequenininha São só aranhas São só essas aranhas aqui Mesmo que elas sejam um problema por si só Aquele enxame de aranhazinhas é muito mais difícil de enfrentar do que isso aqui Ok Ah, essa daí não vai conseguir atacar Ih, ela consegue sim Caramba, ela foi atrás da Lindsay Bate aqui Acho que eu deveria usar uma poção com essa mulher aqui Não deveria? Deixa eu ver Poção da fé Vamos lá Pronto Escudo da fé Deixa ela mais tanque Mano, esse bicho aqui Não devia ter dado a volta Ela tem que morrer Mata ela, Amiri Boa, matou Mordida agora Ah lá, funcionou Caramba, a mordida é muito foda, mano Boa, Lindsay Perfeito, cara Tanquei Deu miss Deu miss de novo Deu miss de novo, trouxa Errei Ai, só erra uns ataques, mamãe Nossa senhora Tem umas aranhas que são foda, hein Aê É foda atacar a mesma A mesma aranha toda hora É muito difícil Ahn Flair Se protegeu Fortitude salvou ela Não tem como acertar a Valerie Ela é muito forte, cara Ela nem veneno toma Filha da mãe Meu amigo Tem uma aranha que é definitivamente mais rápida que as outras Que é a de baixo Correu, explodiu Ah, explodiu, funil, barril Droga, Fortitude salvou ela do Flair Bagulho chato, cara Miss Miss de novo Você tá chato pra mim Imagina pras aranhas que só erram, né Toma Tome Pronto, matou Caramba, doido Eu sou só com dois Dois de rage aqui com a Amiri Tá bom Vamos salvar de novo Porque Negócio de aranha é complicado Vamos salvar por cima aqui, né Game saved E vamos lá Ah, mano Teia de aranha, cara Vamos ativar uns buffs aqui, né Vamos pego na teia de aranha, cara Tá todo mundo enrolado na teia ali Caramba, mano Olha esse bicho, cara Ela não toma a própria Ela não fica presa na própria teia, né Desgraçada Baterna de cima Nossa senhora Peraí, maluco Olha Tá, a teia é muito difícil A gente tem que recuar Eu acho que a gente vai ter Não dá pra andar, né Aí é foda Não dá pra andar Não dá bless Dá bless em todo mundo aqui Luta de maneira defensiva Não, não precisa lutar de maneira defensiva, não Lindsay, se andar vai apanhar Se andar vai apanhar Deixa eu ver uma parada aqui Eu tenho um scroll Se eu castar isso aqui Eu vou apanhar também Cara, eu tô muito ferrado aqui Eu posso usar graxa atrás Derrubei o meu paladino Eu sou imbecil Olha, eu acho que as aranhas caem no chão Mas é aquilo São duas checagens Uma pra graxa E uma pra Pra teia, né Eu acho que elas caem no chão, galera Eu tenho plena convicção Vamos usar o scroll do Divine Favor aqui Pronto Eu queria recuar Mas eu tô, tipo, preso Eu miss Acertou o cara no chão, velho Complicado Toma Lindsay, sai daqui Não dá pra ficar aqui nesse negócio não Com a Lindsay Ela vai Ela vai se prejudicar Vamos bufar os amiguinhos aqui Caramba, mano Eu não sei se eu tô errando porque é um chefão Ou porque Ou porque sei lá o que Esse scroll aqui ajuda os personagens Ah, falhou Isso era pra fugir, mano Ah, tá de sacanagem, cara Eu usei um scroll de fugir Ele ainda falhou Ó o Melarco estancando A aranha no chão, cara Boa, matei Caramba, doido A Miri Dá pra confiar sempre na nossa fiel Paladina Se eu levantar Se eu der stand-up Eu vou apanhar Mas eu tenho que levantar Ela errou Boa A aranha errou Você deveria correr A aranha errou o ataque Isso foi perfeito pra mim Ahn Você merece E ela caiu no chão Ela não caiu Ela não passou no bônus de Grease Legal Tá funcionando Tentaram ferrar com a gente Eu ferrei com vocês também Malditas aranhas Boa, morreu Tem como andar? Tem como sair? Tem Não acredito Sai de perto da aranha Errou, trouxa Não tem como andar Ahn Ahn Não tem como andar Doido Dá delay Ahn O melarco anda Beleza Porrada Aranha caiu no chão Ha 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 Perfeito Vou tacar fleca Ahn Fortitude salvou ela Droga Toma desgraça Toma desgraça Essa teia tá prendendo a gente por turno né Tem essa parada né Todo turno a teia prende a gente Tem aquele save né Ah mano Não consigo andar cara Vamos lá Vamos tentar matar esse bicho daqui né Meu amigo Deu miss Vamos lá Bate Boa Valerie Alguém tem que acertar os ataques né Valerie Essa mulher não anda Vou tentar jogar ácido E deu miss também Tomou oportunidade strike aranha Essa aqui não anda também Vamos lá melarco Meu amigo Caiu no chão Deu miss Tá todo mundo dando miss cara É uma briga de cego Ninguém anda Eu não castei ácido Eu sou burro Meu amigo Todo mundo dando miss cara Todo mundo errando Todo mundo preso Que show de horrores cara Meu Deus do céu velho Cara não Assim Nove turnos Ácido Errei também Só tá dando miss Tá dando miss alto cara É tipo 18 Uau como é que eu ando aqui velho Foda né Jogar um frasco aqui vai tacar fogo na graxa Não vai adiantar Não vai adiantar Leia os hands nos outros Não dá Não consigo chegar lá Morreu Você tá de palhaçada doido Vou dizer um negócio cara Tá todo mundo preso na teia Tá todo mundo caindo no chão Ou preso na teia Como é que desfaz essa teia cara Como é que desfaz isso aqui doido Não dá pra dar lenho rei Não dá pra fazer nada Como é que eu saio daqui cara Meu Deus do céu Tô preso Olha isso Não some a teia Combate manoeuvre Será que funciona? Acrobatics? Ah no dela parece que Não ela tá andando Mas não é o combate manoeuvre não Ah lá Agora os personagens Tão conseguindo andar Não é possível cara Olha isso cara Caramba velho Aos pouquinhos A gente consegue andar Sharp Claw Um velho mapa Olha Uma bainha vazia De um sword lord Ervas medicinais Uma varinha Do true strike Uma capa Meu As personagens ali Não andam Tá as duas presas ali Pra sempre Vão ficar presas ali Pra sempre Deixa eu ver Como é que Como é que é essa capa aqui Que a gente pegou Ahn Vou colocar isso aqui Em você Linzy Scroll do true strike É o feitiço da Jeyton A capa da resistência Pra todos os saving trolls Vou colocar em você Isso vai ajudar você Aparentemente Ajuda você Bom Os reflexos Ajudaram uma Agora a outra A outra Tá eternamente presa ali Olha isso cara Mobilidade Não funciona Tirar Meu O que que tá acontecendo Cara Como é que eu saio daqui Cara Vamos lá Meu Deus do céu Ficou presa pra sempre ali A Valerie Será que eu tenho que desativar Tirar as armaduras da Valerie Tira Deixa eu ver aqui Tirar as armaduras dela Será que ajuda? Tirar tudo dela Deixa eu ver Não funciona Minha Valerie Tá simplesmente presa Aê Boa Ela passou na checagem De Athletics Caramba Mano Eu tive que tirar Todos os itens dela Web de novo Ah tá de sacanagem Vai Valerie Vai Valerie Passa Valerie Pelo amor de Deus Valerie Deixa eu ver o mapa Eu vou ali pra cima Meu Valerie Ficou presa pra sempre Ficou presa forever Aê Saiu Meu amigo Olha Vou falar uma coisa Jogo nojento Do caralho Equipo aqui Aqui na primeira mão Jogo desgraçado Cadê a capa Que eu peguei Cara Vou te contar Um negócio Esse jogo Consegue proporcionar Ódio Ah mano A outra ficou presa Na teia Cara Ah mano Salvado Prendeu a Lindsay Também na teia Aí não Lindsay Aí boa Saiu Boa Miri Passa por cima Aqui Caraca Vou te falar Ah maluco Que troço Mais foda Isso aqui Era boss fight De cima pra baixo Ou de baixo pra cima Eu acho que Essa boss fight Ela era o fim Do corredor Aqui Que a gente tá Essa mulher Tá quase morrendo Né Vamos dar delay Vamos dar Leon hands nela Não Dei em mim mesmo Vamos usar nela Nossa Curou um só Cara Meu paladino É uma vergonha Vamos lá Moderado Light wound Putz Esse scroll Errado Merda Esse era o scroll Errado Não era o scroll Que ajuda Eu bufei o cara Errado de novo Tô fazendo um monte De merda É um combo De bosta É um combo De ó É um combo De qualiformes FKs aqui Deixa eu voltar O save Aí vamos lá Depois de um ano Ali clicando Galera A merda Da teia Sumiu A teia Desapareceu Eu não precisei Me preocupar Mais em Em me defender De Em tentar Ficar tirando O boneco Não Caramba Que droga Vou dizer um negócio Pra vocês Que coisa mais Chata Eu só fiquei preso Na teia Eternamente Tá ligado Bagulho escroto Vou andar um pouco Mais pra trás Aqui Tem uns negócios Que não tem cabimento Não Cara Vamos lá Guidance E são sempre Os mesmos personagens Mais pesados Que ficam presos Na teia É a Miri É a Valerie Isso vai durar Toma Toma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos ver Toma Sete Tomou crítico Vou andar Tomei veneno Eu acho que eu posso Tratar isso aí Dela Não posso Tirar esse veneno Dela Boa Tirei o veneno Dela Não quero que os personagens Percam vida Desnecessário Toma Maldito Porrada Aê Morreu Vai lá Valerie Errou Beleza Porrada Aqui Maldito Nem a Linzy Acerta mais A aranha A aranha Já se decidiu Meu Deus Do céu Ela tem muito reflexo Essa desgraçada Vamos pra cá Aê Bati Será que eu tô um pouquinho Numa elevação mais baixa ali Por isso que eu tô errando Veneno De novo Cara Treat Affliction De novo E não dá mais E não dá mais Ela já tá com a parada De tratar aflições Né Então vou usar Um Lion Hands Nela O que que o Lion Hands Só cura um Cara Pronto Matei Então pra cá Tomara que não tenha mais aranha Aqui Vou ficar muito chateado Toma Advança Tome 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 Caralho Tome veneno Tô tomando veneninho Nossa Ela vai ficar com isso aqui Durante horas Cara A Amiri Tá toda Ferrada Já saiu o debuff Saiu o debuff dela Mas ela tava com Um veneninho ali Cara Deixa eu ver Lay your hands Eu vou usar em mim Cara Não tá curando Em mim cura sim Nos outros Não cura nada Complicado Eu quero achar um lugar Pra poder acampar Olha A alavanca do mineiro Se marca Somiro Para Hã? Ah O barril Tá com O O baú Tá com o nome Das pessoas Que parece que morreram Aqui Olha Uma poção Um scroll De escorting Racer Fogo Os restos De um campo De uma mina Abandonada Eu posso descer Por aqui Essa é uma Das entradas Pera Olha só Olha só Aqui foi onde A gente caiu Galera A gente entrou Por aqui A gente quer Uma armadilha Aqui do Cobalt Lá embaixo É outra parte Da ganja Vamos explorar Aqui em cima Parece que tem Um lugar Ali dos Cobalt Errou Trouxa Toma Eu vou continuar Utilizando o toche Para poder enxergar Os caras Aqui Vem pra cá Vamos lá Meu paladino Tome Anda Não tem problema Em tomar Um ataque De oportunidade Eu vou lá No range Depois Nossa senhora Cara Amiri Consegue Charjar Consegue Pronto O arqueiro Não vai conseguir Fazer muito estrago Não Agora ele está Cercado Nossa senhora Jogou fogo Na mulher Filho da mãe Dobrou minha língua Tacou fogo Na Miri Caramba Show de horror Mata aqui Pronto Cobol de nojento Cara Que desgraçado Velho Ai Deu miss de um Carai De novo Ele usou de novo A parada Vamos tentar Tacar nele Um debuff Aqui Para ele não fazer nada Para ele ficar Deis Salvo Salvo Com o Will Desgraçado Filho da mãe Vamos lá Não tem o que fazer Aqui Ele vai matar A mulher Ele não vai Vamos charjar Tomou Porrada Pronto Vamos bater Aqui Droga Eu vou me mover Daqui Para não apanhar Com esse negócio De fogo De fogo Dele Sai fora Usou de novo Que nojento Cara Porra Morre logo Miss Caramba Vem pra cá Todo mundo Vai dar Miss Aqui Mano Acredito Nisso Não Boa Acertou Meu Um Cara O que Que é um Tipo assim O que Que A fixação Com um Filho da mãe Vamos lá Deu miss Também Cara Esse bicho É nojento Aê Morreu Nossa Cara O bicho Fixou ali No No um E é isso Personagem Que são Dormir Poção De reduzir O tamanho Da pessoa Light Crossbow Não vou usar A poção De reduzir A pessoa Talvez Eu use Em algum Momento Não sei Preciso ver O que Que tem Pra cá Abriu Será que Seria uma boa Descansar Aqui embaixo Cara Sinceramente Não tem Eita Ficou Bom De sentinela Ali Deixa eu Jogar Em stealth Será Que funciona O stealth Ah Não funciona Não Droga Maldito Eu vou Ter que Dormir Galera Pra gente Recuperar As habilidades Aqui Eu vou Atrair Todo mundo Pra porta Aqui Vamos fazer Termópila Vamos lá Vamos usar Uma poção Se ele Usar Fogo Na gente Eu acho Que a gente Tá Meio Que Protegido A gente Não Vai Apanhar Tanto Para o Shield Of Fate Ativado Boa Deu Dano Vamos Dar Bless Já Que Eu Vou Dormir Não Tem Por que Não Buff O Grupo Caramba Caramba Tem bicho Do Outro Lado Putz O bicho Vai dar Mó voltão Pra chegar Aqui Vamos ter Que esperar O bicho Dar a volta Morreu Boa Lindsay Lindsay Lohan Nossa Olha o bicho Vindo Olha a demora Que o bicho Leva pra mim Boa Um de dano Tá bom Troxa Troxa Meu É o Abençoado É o Cobol de Abençoado Aê Tomou O bicho Tancou Três bonecos Quase Três bonecos Deixa eles Virem Pra cima Vou dar Flechada Nele Errei Beleza Maravilha Acabou Meu Buff De De Bardo Vai matar A mira Essa Meu Matou O próprio Aliado Trouxa Deixa eu Ver Ele é Um Cobol de Alquimista Eu acho Que eu Vou Recuar Cara Recua Pra cá Todo mundo Não Fica Junto Não Fica 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 Cada Um No Canto Não Fica No Mesmo Lugar Se não A gente Vai morrer Então Ferrou Todo mundo No mesmo Lugar Ferrou Recua Pra cá Deixa eles Virem Pra cima A gente Decide Em qual Deles A gente Vai Bater Vamos Ficar Tudo Separado Aqui A proteção Da Lei Isso Dá Resistência Pra gente Não Cair No Chão Deixa eu Ver Qual Que A diferença De um Pro Outro Ah Um É Pra Lawful Creatures E o Outro É Pra Quem É Good Né Ok Um É Pra Quem É Lawful Outro Pra Quem É Good Ah Mano Derrubou A Mia No Chão Tá De Sacanagem Vamos Jogar Grease Ali Derrubou A Mia No Chão Já Tá De Palhaçada Uma Flechadinha Piu Ah Nojento Desgraçado Então tem Que Passar Pela Graxa Ali Ainda Bem Que A gente Vai Dormir Depois Dessa Batalha Aqui Que É Foda Olha Isso O O Range Que O Cara Usa As Paradas É Insano Né Vamos Lá Charge Aqui Erra É Claro Né Acertar A gente Não Vai Nunca Vamos Lá Receia Amiri Eu Acho Que Ela Levanta No Próximo Turno Errei Aqui Meu Deus Do Céu Errou Também Né Bicho Desgraçado Vamos Tentar Jogar Desde No Bicho Ali Vamos Usar A risada Descontrolada Nele Vamos Lá Funcionou Funcionou A risada Maníaca Ah Ele Cai No Chão Agora O Outro Caiu Na Graxa Ali Também Caramba Os bichos Estão Tendo Que Tancar O Fato De Que Eles Estão Caindo Na Graxa Toda Hora Vou Bater Aqui Toma Trouxa Pera A Amiri Não Levantou Não Sério Amiri Você Não Levantou Ela Tá Com Um De Vida Eu Acho Que Ela Não Vai Levantar Não Ela Parece Que Viva O Que Já É Um Avanço Mas Levantar Ela Não Levanta Acho Que Cair No Chão Não É Morrer Eu Tô Dando Muito Mole Com Esses Scrolls Aqui Porque Eu Não Eu Não Manjo Direito E Acabei Usando Scroll Que Não Precisava Eu Acho Que Eu Vou Vim Pra Longe Daqui Droga Proteger O Bicho Vim Pra Cá Pra Trás Aqui Como Que Eles Me Acertam Por Trás Da Parede Com Os Arqueiros Estranho Né Pra Não Dizer O Mínimo Olha Lá Mano Acertou Estão Acertando A Mulher Por Ali Cara Isso Faz Algum Sentido Velho Faz Sentido Nenhum Cara Vamos Vim Pra Cá Morrer Pra Cá Né Estranho Velho O Cara Tá Sentando A Mulher Daqui Vamos Usar Isso Aqui Não Dá Pra Usar Não Desmoralizar Droga Combater Deu Miss Nojento Ah Ah Estão Atirando Lá De cima Né Pensei Que fosse Só Impressão Minha Estavam Acertando A Gente Mas Estão Acertando A Gente De lá De cima Também Tem Tem Alguém Atirando Na Gente De lá Do Outro Não Dá Pra Ficar Aqui Não Ah Não Cara Estão Acertando A Gente Por Aqui Mesmo Caramba Que Nojento Velho Não Cai Não Cai Ah Mano O que Adianta O que Adiantou Estratégia Tá Ligado Ah Caiu No Chão Cara Boa Não Adianta A gente Vai Ter Que Subir Em Cima Da Graxa Pra Atirar Nos Caras Pra Matar Eles Não Adianta Olha O Cobol Atrás Da Parede Maldito Cobol Maldito Cobol Alguém Por Aqui Essa Wange Of True Strike Eu Não Sei Se Ela Funciona Bem Olha Matou Boa Eita Eita Caiu Todo Mundo Do Chão Eita Maluca Caiu Todo Mundo Do Chão Aqui Deixa Ver Se Funciona Eu Me Buff Buff Próximo turno Eu Vou Acertar No Boa Assim Espero Tá Todo Mundo No Chão Mas Eu Tô Assentando Com Ataque De Oportunidade Né A Miry Tá No Chão Só Tá Morta Viva Ela Caiu Beleza Meu Grupo Inteiro Caiu No Chão Os Inimigos Também Tão Caindo Beleza A Estratégia Da Graxa Boa Acertei O Bichinho Aqui Crítico O True Strike Faz Isso Né Dá Esse Bônus Roubado Levanta Boa Levanta Paladino Ei Caiu No Chão Eita No Chão Também A Mulher Levanta Agride Violência Boa Matou Caramba Cara Como é Que Pode Aê Matamos O Bicho Com Ataque De Oportunidade Ah Droga Vem pra cá Pra perto Que a gente Tem que ir Lá Pra Cima Matar O Outro Ali Ele Que é Porque Que é Matar Meu Cair No Chão Aí É Foda Mano A Morta Viva Tá Em Pé Matou Perfeito Caramba Sai Daqui Sai Daqui Não Fica Aqui Não Meu Amigo Lindsay Sai Daqui Também Lindsay Ela Tem Reflexos Ela Não Cai A Miri Tá Morta Coitada Cai No chão De novo Opa Me Movi A Miri Tomou um crítico Bem roubado Ali Foi bem feio O tiro Que ela levou Na cara Ali Ela tava Bem longe Tomou um Critão Na fuça Tristeza Vamos vir direto Pra cá Ah mano Tem mais Cobold Ali Aquele 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 é o chefe Subscale Aquele é o chefe Dos Cobold Vamos voltar Pra cá Ah maldição Sem a Miri Não tem como lutar Contra o chefe Dos Cobold Cara Ou tem como Caramba Cara O chefe O chefe dele Está ali Velho Ah mano Como é que pode Cara Vou ter Vou ter que atrair O chefe Dos Cobold Pra cá Ou eu mato Aquele ali Em cima Tirando Eu vim pra cá Com os aliados Aqui Nossa Não curou nada A poção Valeu Vamos lá Não tem o que fazer Aqui Não tem o que fazer A gente tem que fazer O chefe Cobold Vir pra cima da gente Ou esse pequenininho Aqui vir pra cima da gente Vamos lá Linzy Mata ele Dois danos Meu deus Linzy Pelo amor de deus Linzy Triste né Talvez eu deva atrair O desgraçado Vamos me bregar Tem mais pro canto A graxa sumiu ali Vamos me bregar Vamos resetar esse combate Depois de matar aquele bicho ali Dormir E fazer a luta Com o chefe dos Cobold Caramba Doido Eu tô fazendo Impossível Eu tô fazendo Impossível Aqui cara Eu devia ser Condecorado Olha lá O bichinho Dando a volta Olha o caminho Que ele tá fazendo Ele faz um caminho Muito longo Cara Ele ia Ele ia causar Problema pra gente Se a gente ficasse ali Vamos encerrar o turno A vela Ele vem pra cá Caramba Que doideira Mano A Miri caída Eu tô morta Aqui Socorro Resetou Uai Resetou Eu sei que os bichinhos Fossem virem pra cima da gente Beleza Então parece que não era Não era Não era pra ter agrado Aquele bichinho ali Bom É o seguinte Vou ter que acampar aqui Não tem como não acampar O chefe tá ali em cima O chefe Suitscale Vamos salvar antes de acampar Porque pode dar merda Pode acontecer alguma besteira Durante a dormida do grupo Tomara que seja uma coisa Tomara que dê certo Acampar Vamos lá Vamos lá Não dá pra caçar aqui Não dá pra cozinhar aqui Meu Deus do céu Ué Eu só tenho uma comida Cara Cara Não dá pra cozinhar Que isso velho Vamos lá então Foda-se A gente tem que dormir O grupo não vai descansar Como assim? Vamos esquipar o tempo Pra recuperar as magias Pelo menos Descanso não tem como Porque os caras Não tem comida Pelo menos A gente ganhou O bônus de rest Não recuperou as magias A gente não recuperou as magias A gente tá sem comida Cara A gente tá sem rations Complicado isso aqui mano Vamos voltar ao save então Não valeu a pena dormir É o seguinte A gente saiu Do descanso ali Eu não vou fazer o chefe Suitscale agora Vamos descer Mais aranha Uma patrulha de aranha Vamos lutar com elas Vamos lutar com essas aranhas Malditas Toma crítico Pelo menos nível A gente tem que pegar Um XPzinho No caminho do boss Ali Alguma coisa E achar a saída Dessa caverna aqui Amiri tem dois de vida Cara Sério Amiri Fica recuado aqui Porque você vai morrer Você vai morrer Amiri Não tem o que fazer não Com você Toma porrada aranha Toma porrada aranha Toma porrada aranha Porrada de novo Boa morreu aranha Ai aranhas não são um desafio Mais pra gente né Nossa senhora Que o veneno na mulher Vamos lá amiga Nossa não deu nada de tanto Vamos tratar as aflições da mulher Ou já tá aqui Ué não funciona Ela vai tomar dano de veneno O veneno vai matar ela Provavelmente o veneno vai matar ela A gente tá dando dano Vai Linzy Boa morreu Vamos ver o dano do veneno Ah não deu dano não Caramba deu sorte hein A gente tem que achar um jeito De sair da caverna Provavelmente vai ser Ou a gente sai da caverna A gente luta até morrer Olha Tem muitos tesouros aqui Pra sair da caverna Eu acho que eu vou ter que descer aqui E vir pro outside né Que é o certo Foda é morrer No processo né Ou mais aranha velho Complicado cara Tem co-bold ali em cima também Das aranhas Não tem só aranha Ué as aranhas Estão caídas no chão Que estranho Parece que elas estão caídas no chão Tá bom Vou correr pra cá com a Miri Eu acho que eu não vou treinar Com aqueles co-bold ali em cima não Vou ficar de boa aqui Ahn Venham pra cima Aranhazinhas Delay Mais flechada Nossa tá cheio de co-bold ali galera Ah maldito xamã Entrou em combate com a gente Aí ferrou Ahn Eu posso jogar graxa ali em cima Pra derrubar eles Melhor coisa que eu posso fazer E aí Xamã causou fear no personagem Mas não funcionou Quer dizer Funcionou Ué Ela tá shaken Mas não tá com fear Ao que tudo indica Eu não acredito nisso cara O co-bold meteu uma flechada na Miri Pela parede Aí é foda Aí não né Aí Onde tá a justiça nisso Aí jogo de merda Vamos lá Deixa eu ver aqui Reduzir o tamanho Não Inútil Vou deixar o Melar com o grandão Pra ele poder bater Vou errar né Melar Ou errar os ataques né É uma possibilidade também Ahn Deixa eu ver O Andy Vamos tacar graxa ali Pronto Derrubamos um no chão Vou ficar bem parado aqui Pra me esconder Boa Morreu Ei cara Que bagulho chato Ficar enfrentando esses inimigos assim Boa Morreu mais uma Vai ter que ser o Melaco aqui Boa Tomou Errei o bicho Filha da mãe O outro caiu ali também Maluco Deu dano mas não matou Ah morreu agora Caramba cara Vem pra cá você J-Tal Aqueles bichos ali na graxa Vão sofrer um pouquinho Pra atacar a gente Mas vão ser fortes ainda Boa Dano no Cobold Errou trouxa Vai atirar? Não acredito cara Estão começando a sentar a Velary Filho da mãe Boa Tomou Já dá Cara Estou começando a ficar puto aqui Boa Toma Meu amigo Vamos vim cá pra baixo Com a Lindsay Pra poder acertar os bichos ali de cima Ô batalha difícil da cacete Ah não mano Xamã Ah não Deu fear na mulher Parece que ela não tomou fear não Ela tem Ela tomou fear sim Porra Velary Tu tem medo de um Cobold sim Velary Como que ela tomou fear velho? Justamente a Velary A fucking Velary vai tomar fear de um Cobold cara Ahn Ir pra lá pra cima é derrapar É burrice Vamos vim pra cá Será que eu consigo vir aqui e tacar fogo em todo mundo? Vamos lá com a Lindsay Ah meu Deus Não funcionou Não funcionou O fogo não funcionou Não funcionou Ah cara Jogo nojento Não sei se bugou na parede Ou se simplesmente não tava no range Cara Mas não funcionou Ah cara Não Aí não Jogo Tudo menos Essas merda Cara Ah cara Nem a flecha acerta Pelo menos o bicho tá caindo no chão Eu acho que eu não tenho o que fazer aqui não Se eu entrar aqui eu vou cair O foda do Melaco é que ele cai né Também igual os outros Ahn Dá pra jogar ácido ali? Olha Deu miss Mas a gente consegue acertar Meu Deus do céu Shaman Ahn Como que um cara deitado no chão tem tanta resistência a flechadas cara? Eu não sei o que eu vou fazer aqui Eu não tenho a mínima ideia Eu acho que eu vou ter que ir lá pra cima Ahn E esperar pra conseguir Cair na porra do chão Aí é foda mano Tudo que eu não queria era cair no chão Ah mas eu vou ter que cair no chão de qualquer jeito né Pra poder chegar ali A graxa ajuda contra os inimigos Mas a gente não tem muito Personagem que tem habilidade de dano em área Pra poder Causar um estrago Eu fio na Valerie de novo cara Impressionante Mas não funcionou dessa vez não Ao que tudo indica Vamos lá Se tu cair no chão Minha filha Pode se aposentar Levanta Melaco Levanta Pelo amor de Deus Se move não cai Perfeito Perfeito Tô em pé maluco Tô em pé trouxa Vamos lá Jaito Passa por aqui Boa Perfeito Perfeito Dá um tiro Erra Não tem problema não Mas fica em pé Caiu Boa Bichinho caiu no chão Amiri morta Como sempre Boa Perfeito Tomou 4 de dano Vamos lá Boa Matou Caramba Tocha no outro Ah Não acredito nisso Eu não acredito Como que faz a mulher levantar Aí levantou Cara A gente tem que sair daqui Achar um jeito de se curar E sair daqui Vamos morrer nessa dungeon infinita aqui Aqui não é infinita né Só é grande pra caramba Aqui pra cima É o chefe de novo Dos kobolds Se eu não me engano Vamos dar um save aqui O negócio é complicado aqui O negócio é louco Vai ter combate ali pra cima Também É uma impressão minha Vamos ver Ah mano Tem um alquimista ali Eu tenho que descer Se eu descer Eu consigo ir embora Armadilha Vamos desarmar Boa Desarmei Ei aranha no caminho Cara Tem sempre aranha no caminho Cara Tá cheio de inimigo Mas acho que aqui eu consigo dar a volta Aqui acho que eu consigo dar aquela volta Mas Meu irmão Vamos lá Porrada Primeiro Ah A Miri vai morrer Então talvez eu deva tentar matar essa aranha rápido Boa Morreu Perfeito Ah Vamos vir aqui Ué Andou só até aqui Que estranho Vamos vir mais pra cá Só tem uma aranha Se se tivesse mais aranhas Ah Tem duas agora Stay behind me Quanto mais gente aqui, menos chance dele Tentar mirar nos outros, né? Nos mais fraquinhos Olha Não adianta ficar dando debuff aqui Ei, cara, só erra os ataques Sai daqui, Amiri Vamos lá, porrada Boa, matamos Caramba Eu não tenho mais medo de aranha Eu vou sair daqui com qualquer tipo de trauma De bicho curado, né? Dessa caverna aqui Quem tem aracnofobia, se tiver assistindo esse vídeo Saiba que você vai sair curado daqui Aê, morreu Mais armadilha O pé de nível, galera Os personagens uparam de level Vamos lá, paladino Mais um nível em paladino E eu vou ganhar Olha Aura of Courage Paladino é imune a fia Cada aliado ganha moral Perfeito, mano Paladino é perfeito Vamos lá Athletics é bom pra ele É claro Persuasão é bom pros feitiços Vamos lá Glory Religion Religion vai ajudar bastante o nosso paladino Acho que tem uma habilidade pra pegar Weapon Focus Armor Focus Seria bom pegar foco em armadura pra ele Não seria? Clive pra bater em área Interessante Decidifull Endurance Extra Lay on Hands Mais um Lay on Hands Não sei Improve initiative Exotic weapon proficiency Não Não, não vou pegar isso não Eu já tenho weapon focus Eu não preciso pegar Não, não quero pegar nada disso não Eu não quero pegar nada disso não Eu não quero pegar isso não Não Deixa eu pegar outra coisa O jogo O jogo tá me trolando Acho que eu vou pegar armor focus, galera Heavy armor Não, eu já tenho Eu não tinha ainda não Pronto Peguei heavy armor focus Perfeito agora Agora meu paladino vai usar só armadura pesadona Não vai morrer mais Messi Eu tiro fadiga do aliado Olha Eu acho que eu vou Eu vou pegar isso aqui Pra tirar fadiga dos aliados Isso vai ser muito útil E agora com o bônus de heavy armor O paladino consegue se movimentar melhor no campo de batalha A gente vai mudar bastante as mecânicas que a gente tá sofrendo aqui Fighter de novo Eu poderia pegar alguma Ela não tem Ela é ateia, né Ela é ateísta Ela não usa clérigo Tá bom Fighter de novo Pra pegar bônus de armor training E tower shield training Agora vamos lá Athletics Lore do mundo Tá bom Weapon focus Armor focus Eu já tinha Não tinha? Eu não tinha Eu tenho Weapon proficiency Eu tenho Armor focus O que que eu poderia pegar? Eu poderia pegar outro armor focus aqui Mano Não vale a pena não Deixa eu ver Tem que pegar tudo que envolve armadura Pra esse personagem aqui Coordinate manoeuvre Isso aqui me dá defesa se eu tiver do lado de um aliado Die hard Isso aqui quando eu fico com zero Eu resisto Eu acho que endurance é melhor Pra gente ficar resistente a uns debuffs Vamos pegar Endurance dá mais dois de athletics Check e bônus de fortitude contra fadiga e exaustão A não ser que tenha algo melhor aqui Iron will Mais bônus pra não tomar debuff mental Shield focus Ah Isso aqui é melhor Esse shield focus é melhor Shield focus vai ajudar a gente melhor Vamos lá Perfeito Tower shield training Shield focus Vamos lá Vamos lá Lindsay Lindsay Lohan Bardo Agora a gente ganha uma habilidade aqui Inspire competence Trickery pra ver coisas Percepção Perfeito Use magic device E conhecimento arcana Eu acho que a outra personagem já tem isso aqui Acho que bardo É melhor ter Acho que eu vou colocar persuasão nela Porque persuasão ajuda o bardo também Lingering performance Point blank shot Se eu tiver a 30 metros Eu tenho que lembrar disso Se eu tiver a 30 metros Eu dou mais dano Weapon focus Ué, ela já tem isso aqui? Isso é o que o jogo recomenda Ou é o que ela já tem? Estranho, né? Deixa eu ver Great club Heavy crossbow Light crossbow Eu ganhei mais ataque e bônus com isso Mas eu não quero isso agora É besteira Blind fight No Besideful Bônus de persuasão e trickery Mais bônus de todo trickery Dodge elemental Caramba, o que eu pego pra essa mulher aqui? Extra performance Eu não sei o que vai ajudar aqui Deixa eu dar uma olhada Lingering performance Os efeitos do bardo Perduram mesmo depois que ela parou Isso é bom Vou pegar isso aqui Vou pegar o que o jogo recomenda Só porque Os buffs do bardo são bons, né? Evocation Flare burst Não vou pegar Vamos ver qual que a gente pode usar aqui Summonar monstros Hum... Olha, summonar monstros é uma parada que parece ser muito legal Não parece? Remover fear A gente tá tomando muito fear, não tá? Vamos pegar esse remover fear Vamos pegar É uma habilidade de suporte que Vai ajudar a gente Amiri Mais bárbaro Ela ganhou a habilidade Danger Sense Que ganha mais Dodge Caramba, que personagem forte Uma mobilidade pra você Athletics Glory da natureza Percepção Hum... Vamos lá Weapon Focus Acho que Great Sword, né? Ela já tem uma Great Sword, não tem? Deixa eu ver qual que é a arma dela rapidão Putz, agora eu tô em dúvida É uma Great Sword, não é? Embora ela precise de umas habilidades boas também Reflexos de combate Hum... Eu ganho mais ataques de oportunidade por turno Isso é legal Dodge Exotic Weapon Extra Range Maluca, ela ataca de mais longe, cara Isso é muito roubado Iron Will Power Attack Hum... Eu acho que eu vou pegar Power Attack pra ela Isso vai ajudar bastante essa personagem Vamos lá Power Attack eu ativo E ela vai dar mais dano Pronto, agora é a habilidade ativa dela aqui Vamos lá Inquisitor Agora a gente ganha o Solo Tactics Teamwork Feed Ok Athletics Conhecimento Arcana Glory de religião ou percepção? Percepção e religião Vamos pegar os dois Persuasão também Caramba, peguei tudo Point Blank Shot Isso aqui é ruim Weapon Focus Weapon Focus é Foice, né? Eu vou usar só Foice pra essa mulher Hum... Vamos lá Site Pronto Allied Spellcaster Back to Back Coordinated Defense Esse bônus ajuda quando os aliados estão pertos, né? Dela Eu vou pegar Coordinated Defense Bônus de Spellcast não é bom não Vamos pegar Defense Defense vai ajudar mais os aliados Olha uma Skill Doom eu já não vou usar Eu acho que eu já tenho até Não, não tinha não Não tinha Doom não Vamos pegar outra coisa Necromancia Evocation Abjuration Enchantment Expedition Retreat Isso é mais ou menos Bane Cause Fear Vou pegar esse aqui Pronto Causar Fear nos outros Caramba, doido Tomara que os personagens melhorem depois dessas builds aqui, né? Eu não posso usar nenhuma habilidade que eu ganhei com a Lindsay Porque eu simplesmente não tenho nenhum ponto pra usar Tem uns Cobaltes trabalhando ali Deixa eu ver um negócio aqui Antes de eu ir embora pro outro lado Vamos pegar essa caixa aqui Eu acho que aquele Cobaltes que tá trabalhando ali É o Cobaltes que me derrubou, né? Que ativou a alavanca e me tacou no chão Parece ser ele Vamos ver O caminho É ele mesmo O caminho daqui É ele, ó Só eles Os safadinhos que me derrubaram aqui Vamos vir pra cá pra trás Com a personagem Jato A Miri vem pra cá um pouquinho Vamos ficar perto do paladino aqui Você vem cá pra frente Minha querida Valerie Dá pra derrubar esses bichinhos? Vamos vir aqui Eu não devia estar me aproximando tanto Vamos tacar aquilo de trás Ai, salvou Maldito Cobaltes tem bastante Will Porque ele é louco Ou eu que tô errando as coisas de De sacanagem O jogo tá me trollando Eu acho que o Cobaltes tem Will O suficiente pra não tomar as skills de bardo, né? Não é que ele tem Mais Will Aê, toma Vamos vir aqui com a Miri E aí, cacete Bate Não bateu? Tava longe Ai, tomei ataque de oportunidade Vou correr pra cá Já me bateram mesmo Um de dano, trouxa Irmão? Toma, morreu Vamos lá, Miri Dois Meu Deus, Miri Meu Deus, Miri Meu Deus Ai, Valerie Vamos lá Não, não matou, não fez nada Cacete Ai, errei de novo Meu amigo Cara, o bichinho abençoado Cara, não, não Aí é foda, mano Eu achei que fosse eu É o bicho Ele é um Jedi Aê Encontramos um mestre Jedi, mano Peguei todos os itens ou peguei só a moeda? Estranho Ah Agora foi Foi aqui que eu caí Vamos sair Eu vou sair Eu não sei se dá pra ir pra cidade E fazer as coisas Tipo, recuperar a vida e tudo Mas eu preciso de rations Eu acho que eu preciso voltar na cidade e recuperar, mano Porque eu não vou conseguir lutar com esses inimigos, não Talvez eu consiga caçar, né É uma parada que talvez dê pra fazer Vamos lá Tem muito item largado aqui que eu simplesmente não vou pegar Vamos só sair Aê, vamos lá Tem uns bichos aqui que eu não vou nem tocar No estado atual que eu tô Eu morro até pra esses bichos Olha Várias armadilhas aqui Não, Amiri Oh Parece que eu pisei Isso é armadilha de bandido? Parece armadilha Olha, tem um acampamento ali Desarma Aê Ainda bem que eu voltei pra cá, né Aqui em cima Os inimigos são bem mais fracos do que lá embaixo Tem uma passagem aqui, mas acho que eu perco vida se eu tentar fazer a checagem Tenho quase certeza que eu vou apanhar Caramba, mano Os bandidos morreram todos Ah, estão dormindo Os bandidos estavam dormindo Eles estavam dormindo e eu ataquei eles antes Vamos tentar derrubar o... Eita, necromancer Vamos bater no necromancer aqui Cara, os bandidos estavam todos dormindo, galera Boa, matamos aqui Ih, o personagem tem que trocar de arma, né O paladino Não tá mais na escuridão da... Da caverna, não Pra ficar usando a arma Olha, me salvei do fear Vamos bater naquele merda ali Caramba, mano Só tô errando Ah, vamos lá Vamos lá Paladino Toma, bicho Eu avisei Isso vai hurt Toma Tá chovendo, né Eu tô errando os ataques Não Ele também vai errar Ou não Meu Deus do céu Causou fear em mim Desgraça Toma Eu tinha que ativar isso aqui antes, né Não tem problema, não Vale a pena ter o power attack ativo Porque se acertar, mata, né É uma habilidade muito forte Ê, cara Tomou ataque de oportunidade, trouxa Todo mundo Aê, matamos bandidos Caramba, mano Bandidos dormindo, cara Ai, ai Heavy crossbow Poção Bracelete Item Caramba Várias paradas Cerveja Bronze Caramba Muita coisa aqui Leite Mel Poção Se a gente tivesse vindo aqui antes, ó Ainda bem que a gente veio agora, né Essa tempestade é um problemaço, hein Eu não vou nem tentar subir ali Se eu tentar subir ali, eu vou só morrer Vou perder aquela vida Será que eu deveria tentar descansar aqui? Vamos lá Ou eu vou ser atacado Ah, aqui dá pra caçar, galera Aqui dá pra caçar, dá pra se proteger Eu não preciso ir embora Se eu descansar aqui e recuperar minhas habilidades todas Vamos lá J-Tal e os rios de sangue J-Tal e os rios de sangue Não Ela prefere J-Tal e os rios de sangue J-Tal e o coração quebrado Se você me mencionar em suas escrituras Você gostaria de substituir meu nome? Eu não tenho desejo de ser associada com novelas caras A J-Tal é muito escrota Camuflagem falhou Fizemos uma comida excelente Pegamos bastante comida Olha Deu certo Eita Melaco acorda subitamente dentro de uma Dentro de uma casa Cachorros estão uivando Ferozmente, não muito longe Tem cheiro de madeira queimada nas paredes E elas estão fumegando bastante E fumaça está passando pela Pela porta Ele olha pela janela No instante que ele se aproxima da janela Um vidro quebra E uma flecha acerta ele no peito Caindo Ele vê várias Ele vê uma dúzia de Ele vê várias figuras Escuras olhando do lado de fora Os olhos dele Piscam A pele de Os olhos dele falham A pele de Melaco fica fria Ele ouve um murmúrio Na água No doce bater das ondas Depois de abrir seus olhos Quer dizer No leve bater das ondas Depois de abrir seus olhos Ele vê um rio Com uma pedra no fundo Um rio rochoso Com Um corpo inchado Nossa Cheio de ervas daninhas Enroladas nele O homem afogado Tem um olhar vazio Fixado em Melaco A boca do homem afogado Se abre devagar E ele diz Shriver River Melaco O Shriver River é um É um dos rios Que flui pelo reino dos rios Ele começa em grande Ice Rhyme Peak Nas montanhas Ah beleza É um rio Ele falou o nome de um rio Pro Melaco Nesse momento Melaco finalmente acordou Sujo de suor Ele disse pra todo mundo Que ele viu no sonho Caramba Melaco Eu ganhei uma quest Do sonho dele Ué Por que que eu não Por que que o Melaco Não recuperou as habilidades Mano Por que que eu não Liberei as habilidades Todo mundo recuperou Menos ele Por causa do sonho Ah meu Deus do céu Pera aí Pera aí galera Você tá de sacanagem Comigo né Nosso líder Não consegue descansar E não tem a ver Com os insetos Assim que ele fecha Os olhos Um pesadelo começa Ah meu Deus do céu Ah meu Deus Cara Assim Jogo É pra É de É de foder né Caramba velho Ele não descansa Por causa dos Pesadelos Então ele nunca Recupera Olha lá Tem uns bichinhos aqui Ele nunca recupera As habilidades Porque ele não descansa Ah mano Eu preciso resolver Esse negócio Vamos lá Que que esses kobolds Tão fazendo aqui Ah Um mite De tamanho um pouquinho Maior se aproxima De você Ah Ele levanta a cabeça Careca e azul Com dignidade E o pescoço dele É decorado com pele De lobo E garras Um pecolar Com garras de lobo Ah A direita dele Tem um kobold Também Também Meio Também né Do lado dele Meio humildezinho Ah Bem vindo a zona da paz Aqui não tem guerra Ninguém ataca Ah Só o lobo gordo Ele quer nos comer Ah Nós somos mais espertos Nós matar ele Grande recompensa Olha lá Ah O que você falou Sobre lobos Próximo da Árvore longa Vive uma matilha De lobos Grandes e raivosos Diga ao mite Diga mite Cobold Coisa ruim Ah Eles querem ajuda Pra matar o lobo Tá bom Eu vou matar o lobo Pra vocês Quem é você Cobolds e mites Pacíficos Caçaram juntos Por que não lutam Com o outro Guerra ruim Poça de sangue Grito alto Eles não gostam De guerra Sabe as palavras Acho que muitas pessoas Não apenas Mites e comodos Poderiam aprender Com essas criaturas Ah Covardes Mas não somos tolos Vá Venha E seja amigo Não guerra Mas rainha Muito bonita Eu devo ir Vamos matar o lobinho Onde está esse lobo Noroeste De Cicamore Noroeste Lá pra cima Não é aqui embaixo Vamos lá Salva aqui Que bom que a gente Recuperou as habilidades Pelo menos isso Só que aqui Do nosso paladino Que deveria nos curar Não tem habilidades Pra nos curar Olha só Hematita O que tem pra cá Cara Eu nunca tinha vindo pra cá Poção Tem um sapão ali Vamos lá Sapão Vamos acabar com esse sapão Olha a diferença Quando a batalha Não é feita Não é feita No No cu do mundo Dentro de uma caverna Vamos ativar Guidance Vamos buffar Vamos deixar o sapo Vir até a gente Vem sapo O que o sapo Tá fazendo Filho da puta Vamos deixar ele vir pra cima Inspirar competência Eu acho que eu vou usar Eu acho que eu vou usar O buff normal Coragem E bônus de ataque Roll Vamos lá sapo Vem pra cima sapo Ou a Valerie Pode ir até o sapo Vai lá Valerie Toma Não vou conseguir acertar o bicho Não Vamos vim pra cá Vem a sapito Errou Ah o melaco Também não chega lá Será que eu consigo Dar fia no sapo Vamos lá Desmoralizar Funcionou Ah lá Funcionou mano Desmoralizamos o sapito Que isso não Era pra atacar Maldita Caramba mano Acabei entrando Dentro do sapo Beleza A Valerie Tomou um tapa Do sapo Ficou meio Miada Olha Um Brinco HT Vamos ver aqui o negócio Esse bracelete Aqui Da armadura Dá pra Valerie Cura Pronto Vamos subir aqui Malu Será que eu deveria Resolver o problema Do sonho Que meu personagem Teve Eu tô com uma Um mau pressentimento De que resolver Esse problema Agora não é uma prioridade De que achar o tartucho De que achar o tartucho Deveria ser a principal prioridade Que lugar é esse aqui Ei combate Mais combate com kobolds Ali em cima Sem problemas Vamos lá Não vou nem buffar Só atira Malu Só atira Vai lá Pra cima Dos bichos Me parece Que meu paladino Tá andando mais Agora Por causa Da armadura Armadura É o que há Galera Toma Dano Tem alguma coisa Aqui pra cima Importante Pra gente fazer Amiri Dá pra charjar Tá Maluco A distância Ai Errou Ok Vem pra cá Ah Gastei ponto Sem querer Sem querer Mano Sou imbecil Vamos ficar Mais próximo Se a gente Ficar mais próximo A gente Não gasta A gente Tem uma Bom bônus De rolamento Do dadinho Que a personagem Recebe Por estar perto Tomou um ataque Um ataque de oportunidade Trouxa Vamos lá Caramba Não chega nunca No bicho ali Eu vou ter que ruxar Eu vou ruxar Até chegar naquele lá Vamos lá É o jeito De eu dar Ataque de oportunidade Nele Tô bom de veterano Ai Maldito Tá na hora Da vela E pegar umas skills Tipo Alguma skill De bater com o escudo E derrubar o inimigo Coisas do tipo Skills que vão ajudar a gente A manter o inimigo No CC Morreu Pronto Acabou Morreu Também Ataque de oportunidade Toma Na cabeça Toma 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 Beleza Meio que os Mites Fazem a batalha E vão pro buraco Eles fazem a batalhazinha E vazam O que é isso aqui Que a gente viu Overgrown Passage Eu acho que é uma passagem Lá pra baixo Não é? Parece ser uma passagem Pra caverna Lá embaixo Mas eu não vou descer Agora não Acho que todas essas passagens Dão lá embaixo Assim como a gente encontrou Outras passagens Lá embaixo Essas daqui devem Tanto pra subir Quanto pra descer Ó Dá pra sair do mapa aqui Interessante O corpo Tá com marcas de terror E ele tá coberto De queimadura Ok mano Do que que você morreu Meu amigo Caramba Que foda Olha Dueling Sword Vou pegar essa Dueling Sword Parece ser uma espada boa Uma pérola Não quero ficar muito pesado Não Coisinhas Vamos lá Isso aqui é o que? Deixa eu salvar primeiro Antes de interagir Vamos lá Eu tenho que matar Esse lobo grande Que a gente ganhou A missão dos bichinhos Né? O que que tem aqui? O que será que tinha Aqui nesse lugar Olha Dá pra acampar aqui Tem suprimentos Suficientes Pra acampar Legal Será que vale a pena Acampar aqui? Hum É de graça? Vamos lá Ih O jogo salvou Mano Seu medo O seu medo É delicioso Ah meu Deus do céu Todo mundo acampou Pelo menos Né? Delfia Em todo mundo Vamos lá Caramba Que bicho ignorante Velho Vamos lá Divine Favor Divine Justice Vamos vir pra cá Vamos matar esse bicho Olha lá O Melaco Se recuperou também Blessing Todo mundo Vamos vir pra cá Pro melee Caramba Um espírito Ah Por isso que o corpo Do cara tinha Marcas de terror Né? Ih A Lindsay Tá com Fear Droga Era justamente ela Que tiraria o Fear Do grupo Ah Vamos lá Toma Caramba Deu susto nela Eu vou errar Só as habilidades Impressão minha Vamos usar um Um True Strike Aqui Eu tô todo Buffado com a Mulher aqui Próximo ataque dela Vai dar hit aqui Vamos dar um Smite Evil Aqui Eita Eita Não acerta nunca Maluco Que isso Lindsay Ela quer voltar lá Pro Ela vai voltar lá Pro outpost Do maluco Lá daqui a pouco Eu nunca vou acertar Esse bicho Nossa Eu nunca vou acertar Esse bicho É impressão minha Vamos lá Acertei Caramba O dano é reduzido Cara O dano que ele toma É reduzido Galera Foi reduzido Por oito O dano Caramba É muita É muita É difícil acertar Esse bicho Cara Vamos lá Lindsay Inspire Competence Vamos vir aqui Com ela Ah Tomou Fear Ah meu Deus do céu Ela tá com Aquele debuff Ali Não adianta Ele O bicho Renova o Fear Cara Eu nunca vou acertar Esse bicho Cara Meu Deus Como é que acerta Um bicho Desse Cara Tem algum scroll No inventário Que possa ajudar Tem nada Que possa ajudar No inventário Colocar uns bagulho Aqui Um frasco De fogo Um escudo Da fé Caramba Tem nada Que acerta Aqui não Olha lá Tudo da Miss Não acredito Velho Lindsay tomando Fear Arretada ali em cima Olha Volta É eterno Fear Que a Lindsay toma Ridículo Não acerta Esse bicho Não morre Galera Esse bicho Não morre Traga Nenhum ataque Pega nele Parece que ele é um espírito Sei lá o que Por ele ser espírito Nenhum ataque Pega nele Cara Vamos dar um True Strike Nele No próximo turno Não acerta Meu Deus Meu Deus Velho Uma coisa pior Do que a outra Nesse jogo Sabe o que é pior Eu acertei Eu acertei As skills Então meio Que o bicho Só está sendo Ignorante Porque o jogo Não quer Que eu mate Ele Deu dano No melaco Beleza Meu Deus 15 Ah lá True Strike Funciona Mas o dano É reduzido O dano É ultra Reduzido Aí é foda Será que vale A pena Fazer essa luta Agora Será que vale A pena Cara Sinceramente Eu usei Remove Fear Em mim Eu acho Que eu não tomo Fear Se eu me aproximar Dos aliados No próximo turno Se eu buffar Competência Nos aliados Com o dadinho Mano Para de bater No melaco Pelo amor de Deus Bate na tanque Não acerta Ninguém acerta O vídeo Você deveria ter Rui Caramba Vamos vir aqui Vamos inspirar Competência neles Com o buff Aqui da musiquinha Ai 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 Errou Ah lá Está acertando Agora O buff Da Da Lindsay Tá fazendo a diferença Mano O melaco Vai morrer Cara O buff Da Lindsay Fez diferença Ou foi cagada Não acredito Melaco Usa Lion Hand Em você Usa Mas não curou Nada Meu Deus Do céu Esse cara Vai morrer Flechada Não adianta Eu não sei Eu não sei o que fazer Aqui O que eu faria Aqui Ele tem muita Will Ele não deve Tomar nenhum Skill mágico Esse bicho Caramba Arturo Vamos Vamos fazer o seguinte Foda-se Isso aqui Na moral Eu não vou dormir Aqui Vamos embora Daqui Eu acho que ainda Não dá pra matar Aquele bicho Ali Não é impossível Não é impossível Mas Olha aquilo Tem um xamã Ali Não é impossível Matar aquele bicho Mas pra nós Vai ser muito difícil Naquele nível Ali Let's go O foda é que a gente Desperdiça um acampamento Inteiro A gente podia dormir Ali Se recuperar A gente só não vai conseguir Caramba Matei A gente só não vai conseguir Por causa do Do espírito Ali Que é muito forte Desgraçado Vamos lá Amiri Charge O xamã Erra o ataque A gente já sabe Que você vai errar Tem como causar Fira em alguém Vamos causar Fira naquele arqueiro Funcionou Charge Aqui Toma Uma porrada Só Aquele Vamos lá Naquele lá Que tá com fia Que ele vai correr E vai apanhar Ele vai Tomar ataque De oportunidade Nossa Lindsay Tá tão longe Lindsay Lindsay e loja Fechada Fechada Errei por um Um dadinho Um dadinho O bicho tá O bicho tá com medo Vai correr Tomou Funciona hein Foi bom pegar Essa habilidade do fear Vai ajudar Quando tiver Múltiplos inimigos No mapa Pra gente enfrentar Come morre Bicho Morra Morra Aê Caralho Sobe até um sorrisinho Na nossa boca Quando dá tudo certo É engraçado No cantinho da boca Dá aquele sorrisinho Quando a gente dá Aquele crítico É muito bom Aquele porradão Que mata o bicho E ceifa a vida Do nosso inimigo Aê Os mates Vão chegar Antes de mim Agora Eu vou correr Vai Vamos lá Amiri Olha o mulher Pra correr Mano Atlética Vamos logo Rápido 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 Não dá pra chegar lá Rápido 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 Ah Vamos correr As vezes o fear Não é muito bom Em lugares abertos Acabei de perceber O bicho Simplesmente Vai embora E a gente tem que ir atrás dele Correu O bicho explodiu Que ele atacou A gente No melee Com a flecha E tomou O ataque De oportunidade De todo mundo Vamos lá Scroll do Color Spray Que eu não tenho a mínima Ideia do que faz Vamos ver Vamos ver É um scroll De ilusão Afeta a resistência Mágica do alvo Legal O alvo Ele fica prejudicado Da resistência Mágica dele Com esse spray Aqui Interessante Talvez seja Bom guardar Um desse Pra cá Pra cima Tem o que Será que é o lobo Noroeste É pra cá Né Norte Oeste O lobo Deve estar aqui Vamos salvar O nosso joguinho Let's save Our joguinho So we Ei Tem um monte de bicho Aqui mano Tem um monte de animais Selvagens Caraca Uma matilha É uma matilha Não é uma matilha Porque matilha é lobo Né Eu deveria ativar O bônus de raiva Da Amiri Mas eu vou esperar Aqui Eu vou bufar Bless Ave Maria Esse bless É do item Que a gente tem Né Esse bless É do item Eu vou esperar Mano Deixa os lobinhos Atacarem a mulher Ali Pra gente não se ferrar Eu tenho muito medo De ser cercado Por eles E tomar um dano Ferrado Aqui Vamos matar Aqui com a Amiri Boa Foi Perfeito Vamos vir aqui Pra trás Amiri Tá gingando A toa Ali Que louco Pra cá Pra cá Tome Tome flechada Bicho Eu devia ter vindo Aqui muito cedo Pra gente farmar Um XP Bolado Aqui Raiva Eita Duas porradas Que deram Errado Vamos bater Aqui Toma 20 Caralho Melaco Bicho forte Da porra Não mate O paladino O paladino É do bem Aí Toma Quanta ignorância Errou Errou Toma Toma Vai morder alguém Ela não tava perto o suficiente Pra morder o que tava ali Essa habilidade dela é muito boa Cara Tem chance de dar dois ataques Vamos lá Tigrinho Sai daqui Que teu jogo de aposta Tigrinho Correu Caramba Mano Não tem Ó tem carne Mais pele Nossa Conseguimos bastante coisa aqui Tem tesouro aqui Vamos lá Uma varinha Com um grito Um monte de coisa De bola de fogo Sou eu Bola de fogo Vamos lá Coloca no lugar do True Strike Olha isso mano A natureza inteira quer matar a gente Uma centopéia gigante Do nada Do nada Surgiu mais uma Meu Deus Não acerto não Surgiu outra Nossa Do nada Um inseto Toma Morreu Centopéia Vai Ataca antes Trouxa Ué Não vai atacar não Nossa tem mais uma Ué O que que tá acontecendo Parece que tá aparecendo uma Mas ela tá Acho que ela só não tá conseguindo atacar né Se eu andar Vou me ferrar aqui Velho Toma Tira Queimar roupa Morreu Ué Parece que tem mais uma Centopéia Nossa Toma Morreu Tomara que tem acabado né Tem mais centopéia espalhada galera Ai Desgraça Ia da mãe Ela tem veneno Morre Tem mais Acabou Acabou Nossa Tem mais uma Cadê Onde é que ela tá Filha da mãe Cara Morreu Meu Chega né Tem mais uma Espalhada por aí Tem mais uma Centopéia Espalhada por aí Cara Onde é que tá Essa Filha da puta Aê Tá na minha frente Meu amigo Tiro Toma Deu um de dano Parabéns aí Luzi Acabou Cara A outra tá cansada já Doze segundos Ela tá Cortando Eita Uma armadilha gigante Vou vir aqui Beleza Tem alguma coisa Aqui pro meio Pro meio Só tem Ah pro meio Aquela ribanceirazinha Eita Mais uma armadilha gigante Tá de sacanagem Eita Cara Ah não Ok Nossa senhora Olha o que trigo aqui Eu vou sair daqui Pronto Caramba Vé Encheu de raiz Cara E olha que a Língia Tem mais chance De desarmar né Do que os outros personagens Vou vir aqui em cima Se eu viesse aqui em cima Antes de desarmar Aqui Vou vir aqui Tá sendo uma longa aventura Aqui né Esse lugar aqui Tá tendo umas paradas loucas Aqui mano Ah não tem nada aqui não Aqui é onde ficava A árvore gigante né Do Do De Old Sikamore Provavelmente é onde fica A árvore deles Ah Cadê Desarma aqui Lindsay A armadilha não some não né Falhou Falhou Aê Conseguiu Cara Essa porra não vai sumir nunca Não Impressão minha Não vou passar por aqui Agora não Esse negócio não some Vamos descer Vamos explorar Pra baixo Aqui O negócio não some É infinito I am Alganis I am A turtle A outra Tá com Debuff Precisa dormir De novo É sempre assim né Olha O que que tem Aqui pra cima Maluco Eu tô com medo De morrer Aqui Olha Várias Isso aqui é a parada Que o Malu Pediu pra pegar Um kobold Está no meio Do Das plantas Chamando a sua ajuda Quer dizer Um kobold No meio Das ervas Chama a sua atenção A julgar Pela história E pelo estado Das escamas dele Ele é o mais velho Do grupo Os olhos dele Vermelhos Estão ficando sem luz E a garganta Busca por palavras Nosso Nosso Nabo Celestial Ah Era isso aqui Era isso aqui Que a gente tinha que pegar Né Pro maluco lá Nabo Nós fazíamos ele Nós crescíamos ele No meu vilarejo Um dia Quando eu tava lendo Um livro Meu pai Pegou um pra mim Pegou um De mim E jogou no fogo Como assim? Ah Jogou o meu livro No fogo E me fez pegar Nabos Era o outono E o chão Ainda tava Úmido e frio E tinham vermes Em todo lugar Raízes sujas Sobre esse negócio Aqui Sobre o O O nabo O kobold Mais velho Levanta a cabeça Pro chão E tenta focar Os olhos em você Eu não preciso De tudo Né Lawful Good Eu não vou tentar Fazer essa checagem Eu vou tentar Fazer Lawful Good Se eu falhar Eu tô ferrado Ah lá Funcionou Os kobolds Eu falei que tinha Ele não se preocupar Que eu vou pegar Só o suficiente E vou deixar pra ele E passou um tempo Né Peguei o Moon Reddish O que você tá fazendo aqui? Mastigando o nabo Buscando o segredo A verdade Ah, o nabo É uma droga, né? Por que não se junta Na guerra contra os Mites? Mites Bobos Mas Scoot Sale Também é bobo Tem coisas mais importantes Na vida Ok Inteligentes Esses bichinhos, né? Eu peguei o item Da quest Que eu precisava Entregar pra aquele cara lá Ai, ai Ai, ai, ai Olha isso, velho Os kobolds Tudo no chão Drogado, mano Então eu peguei O Radish Que eu precisava Resta saber Se eu vou conseguir Voltar E entregar pra ele, né? Toma Matei Rapaz Como é que eu tô Forte assim? Meu boneco Tá forte Mobilidade Descer a colina Isso aqui é pra eu descer aqui Mas eu não tô afim De descer aqui, não Não tô afim De descer aqui, não O que que tem pra cá Aqui era a subida, né? O que é esse aqui? Tolkien da Dryad Como assim? Ah, um coletor vai pagar caro Por isso, né? Nossa, o que que aquilo ali é doido? Um bicho árvore Vamos salvar Vamos salvar pra não se ferrar aqui Algum dia Você vai Pela chuva Algum dia Você come Um sapo árvore Ali em cima Parece que vai dar merda Eu preciso ver Que bicho é esse, né? Lornele Shumbling Mound O corpo de uma mulher Tá Esmagado Pra além do reconhecimento Oh, no Lindsay Fica invisível Vamos vir aqui Eu não quero morrer, cara Olha só Um livro Um jornal Do laboratório Da mulher Deixa eu ler Esse jornal aqui Eu fui pras florestas Encontrei muitas raízes Pinhas Flores E E um esquilo morto O que eu posso fazer? Um esquilo morto Não posso fazer muita coisa com isso Preciso considerar Que eu possa ganhar Preciso considerar Que eu possa conseguir Ingredientes mais raros Para os meus experimentos Alguns malditos Guaxinins Entraram na cabana Enquanto eu tava explorando A floresta Quebraram todos os vidros A única coisa que deixaram Foram 10 copos E tubos de vidro Tubos de ensaio 5 potes Redondos Frascos E Várias porcelanas E Coisa pra poder esmagar as coisas As plantas 3 Pestlers E Um espiral precioso É tudo ferramenta de alquimia Uma boa coisa É bom que Esses potes ainda estão aqui Tem tantos químicos Desperdiçados Que pena Preciso olhar Trancar tudo Tá Vou dar uma lida por cima Tentei terminar o experimento Não sei o que Ficou cansado Sem material Pegou um guaxinim Mexendo na armadilha Hoje uma dama Hoje uma velha Veio aqui no vilarejo Pedindo pra Pedindo pra eu fazer A cabra dela dar mais leite Eu tive que ajudar Eu tava desesperada Por dinheiro Chato 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 Muitas páginas Ainda tão vazias A escrita continua Blá 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 Finalmente eu tive a chance Que eu não sei o que Encontrei um elfo Morrendo na floresta Ela tava mal respirando Tinham formigas Por todo o corpo dela Quem é ela O que aconteceu com ela Não importa Essa é a oportunidade Que eu tive esperando Ih maluco Ih maluco Ela fez experimentos Na elfa Tá Eu vou dar uma olhada Finalmente eu tive a chance Que eu esperava Não posso perder a oportunidade Não importa Essa é a oportunidade Que eu tive esperando Com grande esforço Eu consegui arrastá-la Para a cabana Remover as roupas dela E escondê-la Atrás dos sacos No canto Chega de despendiçar Meus talentos Com frivulações Coisas bobas É hora de ação Eu usei o maior Vidro que eu tinha Na caixa E Aquele com um aviso Do caso De entrar em contato Com a pele E lavar imediatamente Ha Aqueles avisos chatos Eu espalhei por todo o corpo dela E comecei minha observação Terceiro dia A cobaia sobreviveu Eu tive que amarrá-la E amordaçá-la Os gritos dela Poderiam Os gemidos dela Poderiam atrair A atenção De pessoas não desejadas A pele dela começou a mudar Mas é difícil determinar Precisamente O caráter dessas mudanças Os estágios mais Iniciais Da pestilência Talvez Quer dizer Da podridão Talvez As áreas Ainda tem um cheiro Estranho Ainda tem um cheiro Meio que de Eu tratei as áreas Para ficar menos fedido Quinto dia As mudanças Continuam mais rápido E mais rápido A epiderme Já está apodrecendo As juntas Estão ficando inchadas Nossa Duras e calosas E o alvo Teve A cobaia Teve febre Nono dia Nos dias Que se seguiram As pernas Da cobaia Se tornaram cobertas Com musgo Ah Ele virou Esse bicho A elfa Os dedos dela Começaram a Ficar longos E pontudos E tortos Eu pensei Eu pensei Que ela fosse Crescer Para o chão Eu devo Mover A cobaia Para fora O experimento Agora precisa De luz Do sol 13º dia O corpo Mudou De maneira Tão significante É impossível Se lembrar Da criatura Da aparência Original Da criatura Do jeito Que ela se parece Agora Caramba Tem raízes Cobrindo Todo o corpo A superfície Do corpo Cada dia Eu encontro Um novo tipo De musgo Grama Ou planta Maluco O alvo A cobaia Tenta se mexer Tive que imobilizá-la Eu tentei fazer Contato Mas ela faz Sons que não Dá para entender É como Uma espécie De grito Ou rugido Será que a inteligência Seja restaurada Depois de estágios Avançados Da regeneração 18º dia A cobaia Ficou maior Muitas vezes maior Ela é agora Estranhamente quieta Nesses últimos dias Tô começando A me preocupar No fim Eu vejo que Eu fiquei Apegado a ela Ela vai me fazer Famosa 25º dia Meu experimento vivo Mostra todos os sinais De obediência Ela é como Uma árvore Uma pequena árvore Magnífica Uma Uma magnífica Árvore Que anda Ela já está Com 8 metros E a criança Fica Grunindo Eu gostaria De dar a ela Espaço Mais ar fresco E luz do sol Eu suspeito Que vamos ter que Precisar de fertilizante Por enquanto Eu só ando Com ela Próximo das florestas Numa coleira Maluco Essa é a maior Conquista da minha Carreira Logo Estaremos prontos Para uma jornada Até abre salão E lá Eu vou apresentar Minha obra de arte Preciso pensar No nome Para minha garota É você morreu Né? Você não conseguiu Sua garota Te matou Vamos lá J e tal Chainmail Isso é bom? Leather light armor Chain shirt Eu acho que é bom Para ela Isso aqui Deixa eu ver Olha Isso é mais leve Do que a armadura Que eu estava E ainda tem um efeito Melhor Aparentemente Cara Será que dá para lutar Com essa criatura aqui? Vamos salvar Eu estou com medo De morrer aqui O chain shirt É tipo uma Chainmail É uma camiseta Né? Esse bicho ataca? Putz Eu ataquei o bicho Com a linze Não tem problema Não tem problema Passei o turno Sem querer Vamos dar bless Eu acho que não tem problema A gente se bufar Aqui para matar Esse bicho Não Vamos lá Bufa raiva Com a Miri Se move aqui Será que esse bicho Vai matar a gente? Vamos inspirar A competência Vem cá para trás Eu queria clicar No bicho Para dar uma olhada Acabei 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 atacando O bicho Sem querer Vamos lá Melaco Usa poção Ele está com fadiga Mano Putz Ah Ele não dorme Né? Melaco Não consegue dormir Por causa Dos pesadelos dele Deixe-me pensar Cara Eu vou ficar atrás Aqui Não sei o que esse bicho Faz Vem bicho Nossa senhora Olha o bicho andando O dano Que ele deu Na Valerie Mano A Valerie Tomou um porradão E ficou presa A Valerie Está presa Não tratei Nenhuma aflição Não saiu nada Cacete Acho que eu não precisava Matar esse bicho Não Talvez eu volte o save Porque eu não precisava matar Ah Ela apanha Ela é perigosa Pra deixar vivo Também Meu A Valerie morreu Não dá Galera Quer dizer Vamos ver se dá Né? Talvez dê Boa Melaco Crítico Matamos Velary Tá com uma ferida Nossa senhora Cara Olha Conseguimos Uma esmeralda E um silver pendant Caraca Sério Não precisava Matar Mas Que bicho Forte Cara Como a gente vai fazer isso aqui As raízes sumiram aqui Pra eu poder andar Ali na parte de cima Vamos ver E não curou não Isso aqui só Só é removido Por visitar um curandeiro Numa Caramba velho Que isso velho Ela tá na death door A personagem Ela tá morta Praticamente Se ela tomar de novo Alguma skill Ela morre Deixa eu ver aqui Não é possível velho Vamos as poções Aqui velho Ela não remove Injuries Deixa eu ver aqui Não É impossível Essa mulher tá morta E aí Aqui é o acampamento Dos mates E aí bicho É o acampamento Onde fica a rainha deles Caramba Maluco Tem que dizer um negócio Cara Não tá Ah lá Peguei mais uma folhazinha Tem como subir Essa colina aqui Tem inimigo aqui embaixo Ah tem um lobo aqui Essa é a matilha de lobos Que a gente tem que destruir A gente tem que matar Cara A gente tá tipo Muito ferrado aqui Jogo desafiador Jogo desafiador The Old Sikamore Caves Aqui é onde fica a rainha A rainha dos bichos Será que eu consigo fazer Aquela matilha de lobos Lá embaixo Vamos lá Antes da gente ir embora Fazer a quest do lobinho Melhor coisa que a gente faz Cara maluco A fadiga do personagem Não sai Os personagens Estão tudo miados De porrada Os personagens Estão tudo apanhados Estão tudo surrados Vamos lá Jogo salvo Beleza O lobo bom vai aparecer aqui O lobo era noroeste Os bichinhos mentiram pra gente Qual a impressão minha Eu vou Eu quero aparecer no final Aqui Não Não vou voltar a iniciativa Pro resto do combate Não Vamos lá Vamos lá Destruction Bônus pra todos os Weapon Rolls Deixa eu jogar graxa aqui Eu não vou pra cima Eu vou jogar graxa E os lobinhos vão vir pra cima de mim Lobinhos nojentos Beleza Morreu Não Morreu Desgraça Vai ser assim Vou ficar aqui parado Esperando Atira Toma Um lobo é assim Maluco Sabota eles Ao máximo O máximo possível Move pra cá Não Sai aqui Sai Levanta lobinho Vem até mim Boa Coletamos a pele dos lobos Olha tem um item secreto aqui Mais uma daquelas moedas escondidas Olha o melaco rezando Meu senhor Faça eu conseguir fazer Essa gameplay aqui Vamos lá O boneco rezando Muito engraçado Ele reza sempre Depois de uma luta Ou é aleatório Parece que eu vi ele rezar Várias vezes Depois de uma luta Deixa eu ver um negócio aqui Tenho uma arma Que eu posso equipar Na menina Ela já está com as melhores Armas que ela poderia ter A melhor Que ela poderia ter Pra cá tem o que Overgrown passage Nossa senhora Mega lanceiros Isso aqui é o líder Dos bichos aqui Eu não vou matar Esse bicho aqui Ele parece ser muito Ele parece ser forte Mas ele é neutro Eu tenho que matar O lobinho aqui Olha lá Olha lá Olha 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 Aqui eu subo Mas eu não vou subir E aí lobinhos Cadê o líder de vocês Que não aparece nunca Deixa eu ver Eu vou me curar Tem que me curar Com a personagem Vou usar graxa aqui Pronto Derrubamos o Cara Isso é muito bom Esse item Eu acho que eu não vou Ficar abusando dele não Vou guardar Para os kobolds Vem pra cá Pra frente Valerie Flare Eu acho que funcionou Né Ai Eu acho que funcionou Bateu logo na Linzy Mano Toma morre Cara maluco Fadigado Acerta as skills Melhor do que os outros Personagens É impressionante Boa Errou Errou trouxa Errei também Sou trouxa Também Toma Meu Deus Só erra Aí acertou Acertou Aê Morreu tudo Cara Cadê Cadê o maldito lobo Maior Nossa Várias joias Escondidas Aqui Ih Parece que é aqui Que é o covil do lobo Galera Ele é o lobo Ele é o lobo Ele é o lobo Chefe ali Ai 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 Tem que rezar mesmo E ai Grahuk A fera Diante de você É estranhamente Grande E os olhos dela Especialmente Nervosos Ela tem um Um Ela tem uma Um rosto ameaçador Que pode ser Uma Um sorriso ameaçador Que pode ser confundido Com uma risada Saudações Ele fala Saudações Viajante Antes que você saque sua arma Eu tenho que te dizer Que eu não vejo motivo pra Briga entre nós Podemos até nos usar O que? Esse lobo fala? É mágico? Eu não sou um Um lobo fêmea Eu sou um warg É surpreendente que você chegou nessa idade Sem saber a diferença Bom Nunca é tarde demais Para ensinar uma lição Para um insolente de duas patas A besta Lambe os dentes Por que você está me chamando de De insolente De burro Seu Sua Seu pedaço de couro Olha Olha Lawful good Suas palavras não vão salvar você Monstro Não podemos deixar animal perigoso Vivendo nessas terras Mate a fera Bom Eu amo carne Caramba A gente tem que matar galera Não tem como não Ok 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 Vamos lá Vamos iniciar o diálogo aqui Fiz tudo o que tinha que fazer Malditos lobos desgraçados Cara Esse lobo derruba todo mundo Com uma porrada só Galera Os personagens caem no chão E E eles não conseguem se levantar Porque os lobinhos cercam a gente Nossa Por algum motivo ela conseguiu tankar Meu Deus do céu Tancou Tanquei Ah Lindsay Não tem o que fazer aqui Deixa eu ver Será que eu tento acertar o scroll nele Vamos lá Falhou Falhou Device Check Ah Tá de palhaçada O negócio que O negócio que Descobre se ela vai acertar ou não Falhou O Bônus de Device Só acontece aquilo que não devia acontecer Tipo Device Check Falhou Mano A vela aí vai morrer Usar uma poção aqui Boa Matei um lobinho Caramba Mas ela vai morrer Se ela tomar uma porrada e cair no chão Ela morre Ela não vai conseguir defender não Boa Melacos Cara Tá tudo indo de acordo Mais ou menos aqui Essa tem Essa é uma luta difícil 4 de dano Foi bom Foi bom Vou me aproximar mais um pouco aqui Pra Vamos lá Caramba Acho que agora vai Eu já wipei umas vezes aqui O problema é ter muitos inimigos pra gente andar Ah mano Derrubou no chão Não acertei o cara Maldito logo Ahn Dano Pronto Toma lobo desgraçado Se eu levantar eu vou apanhar Eu não posso levantar Ainda bem que eu me defendi no chão Porque se eu levantar eu morro Toma Caramba Agora é muito dano Não ir pra frente Filha da puta Toma lobo desgraçado A Miria aqui É a única que consegue dar um dano bom Traga Se eu tentar levantar o morro aqui Não adianta Ah mano Lobo filha da mãe Cara Se eu usar o scroll de ressar Ela vai ser ressada aonde? Eu não vou ressar Eu tô com medo dela ser ressada do lado do lobo e ele matar ela Errei Errei a magia do scroll Toma lobo maldito Mata ele a Miria Ray's dead Mas ela continua no chão Meu Deus do céu Caralho A outra no chão ali Ah cara A Jaito morreu De verdade A Jaito é Ela é Como é que se diz? A Jaito é Morta viva né Então ela morre de verdade Ela não fica na Death Door Beleza Ganhamos a carne dos bichos A pele deles Caramba doido Que bicho difícil cara Escolar aqui Bônus pra ataque damage rolls Com armas naturais Ou seja É pra monges isso aqui Só se tiver com personagem monge pra atacar O que é que tem aqui maluco? Ah Ah Olha A vontade que eu tenho é de simplesmente vazar desse lugar aqui Porque esse lugar é muito Muito difícil cara Lugar difícil da porra velho Vamos direto nos bichinhos lá Entregar a missão pra eles Dizer que a gente matou o lobinho deles Vamos lá Entregar aqui né Ae Nós matamos o líder dos lobos Ah lá Hurra Boas notícias O Mighty e os Kobolds podem viver em paz agora Sem ameaça Bom pra você Talvez você tenha sido Tenha virado um grande caçador como nós Olha Ele me deu muita moeda Obrigado Olha cara É o seguinte galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente volta pras velhas cavernas E termina de explorar o Tartushio né Procurar o vilão Tartushio E tem também Esse acampamento aqui em cima do espírito louco ali né Mas eu vou ver isso depois galera Vejo vocês no próximo episódio de Pathfinder Kingmaker E cuidado com os lobos aí mano Fui E aí E aí